E aí, manos, tranquilos? Comecei mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez então vamos estar abrindo o tão esperado 1938. Já tem uma caixona dele aqui, já abriu meu primeiro unboxing da mula, se você não viu, confere lá que tá muito top. Mas então, não tem muito o que esconder né, vocês já sabem que é uma mula, vamos estar tirando ela aqui da embalagem. Temos, é o 38, bom, pra quem ainda não viu, confere lá o unboxing né, que eu explico tudo detalhamente e vamos estar começando aqui então a abrir. Hora de descobrir como estar o 38, vamos estar tirando da caixa, hora do momento. Então aí o que será em nossa mulinha, olha aí ó, aqui temos chances de ser aí ó, tem um bitrem, que eu já falei que isso aqui tá errado, que o nome disso aqui é Romeo e Julieta e não bitrem. Pra se chamar de bitrem isso aqui tinha que ter outra carretinha a mais, aí sim dá pra chamar de bitrem né. Então, também temos aqui um 38 mais um jatinho, bom, também temos aí então o baúzinho e o segunheiro que foi o que a gente abriu aí no primeiro unboxing da primeira mulinha. Bom, vamos mais, então vamos tirar aqui e é uma, baúzinho, olha só. Então ó, que da hora, baúzinho abre e fecha nas laterais, também abre e fecha atrás, mas não abre as portas igual um baú certo né, umas portas com aqueles caminhões de mudança. Aí ó, abriu, mas então, vamos tá tirando aqui ela da base, é que base né, ó, cê é louco, mas tava abandonado há 10 anos, então vamos tirar aqui. Aí saiu, antigona aí já, no mundo das miniaturas de caminhão, aí no plástico modelismo, bom, bem top, e claro né, que não pode faltar, vamos tirar esses adesivos horrorosos. Então aí né, mulinha simples zona, mas só pra tirar ela da caixa mesmo, com o maior cheiro de mini nova né, vocês sabem como é esse cheiro. Mas ela vai ser, se pá vai ser pra refazer o atego, mas se não for, eu acho que vou fazer um actus nela né, isso mesmo um actus, vou pesquisar se tem algum actus parece né, a lateral da cabine e tal. Mas então, vamos tá continuando o nosso 38 do canal aqui, esse aqui, vamos tá então fazendo nele aqui o filtro né, que eu tinha falado no vídeo passado dele, acabei não fazendo aí ó, diferença de altura e tal. Então aí, com o seu pedaço de papel né, que eu tinha falado pra vocês fazerem, é a medida do filtro, se liga só. Bom, você vai, pra tá fazendo isso ele vai, você fez ele, você vai pegar o Durepox, essas duas massinhas aqui, e a outra, essa é a massinha clara, e a massinha escura, você vai pegar elas, misturar e passar aí, do jeito que eu vou mostrar aí já volto com o filtro pronto. Galera ó, como é que ficou, filtrão aí, aí ó, encapado aí no caderninho, ele na mulinha vai ficar mais ou menos assim, e pra você, e o que você vai fazer depois disso, vai pegar o estiletão, e vai tá marcando ele assim ó. Galera, eu vou fazer mais ou menos esse desenho aqui, tipo isso né, tipo, assim ó, esse filtrinho, é mais ou menos assim ó. Então, quando secar a gente vai lixar ele, e no próximo tutorial dele também vamos cortar o chassi, e iniciar ele aí. Então é isso aí né galera, vamos tá me dando aqui os salves aí, então é. Salve aí, Pedro Nogueira, Gabriel Fontolan e Luiz Iveco né, só esses pulquinhos aí que pediram um salve né, então, se você quer salve aí, comenta, deixa o seu like aí, compartilha então, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui. Tchau. 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 Tchau.